A CIDADE NO BRASIL 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 And they all brought a friend You've been fucking hoes and popping bilis Bitch, you feel just like a rockstar All your brothers look like cats And they always be smoking like a rockstar Fucking witch, you call up on my pussy And she woke up, I'm the shotta When your homies pull up on your block To make that thing go ratatata To make that thing go ratatata This world is a catacomb, a drunk This world is a catacomb, a drunk, a drunk, a drunk, a drunk E aí É então o gido É lido Eu simplesmente imbaixo Lembro Delgoder Não seELas Sitca Um dagger Me por causa Vamos estudar E aí Alô, mano, eu B.O aqui, velho, a caixa, acho que foi a caixa, que tranquilo, o carro não está indo para trás, porque você estava falando que você está agoniado, você vai para trás do cara, comprei umas peças aqui, não entra marcha nenhuma no carro, velho. O carro está onde? Oi? Estou no mecânico. O carro está pronto, o carro está pulido? Não, faltou mudar o acabamento, só que quando a gente for manobrar o carro aqui, que era para poder virar o lado para pulir o outro lado, deu B.O, e estou resolvendo isso desde cedo. Não, conseguiu outro carro, não. Caramba, eu estou aqui agoniado, velho, chega a estar me tremendo de raiva. Oi? Eu estou no C4 agora. Não entendi. Eu estou no C4. Fale alto, velho. Eu estou no C4. Está no C4? No C4, rapaz, está no BMW. Ah, então, graças a Deus, então, pelo menos não vai ficar a pé, velho. Só para você mostrar, porque está de BMW, a cada uma que eu vejo, viu? Mas vou ver, se eu conseguir, o cara está mexendo aqui no carro, o cara está mexendo aqui no carro. Se ficar pronto, aí eu ligo para vocês. Valeu. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?